Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Vicky e hoje eu vim falar sobre a terceira edição do City Zera, que é um campeonato de Valorant promovido pela Player One em parceria com a Riot, dentro daquele circuito de Game Changers Academy que a gente ama, né? E olha, foi muito forte e com muitas emoções. A grande vencedora da edição foi a Ótica Bright, que ganhou de 3 a 0 em cima do MIBA numa final fantástica e ainda levou 5 mil reais de premiação. Mas antes da grande final, as jogadoras da Ótica Bright já mostraram que elas não estavam de brincadeira, porque elas avançavam invictas dentro do campeonato. Elas já tinham ganhado de 2 a 0 de dois times, que eram o Pouponzudas, sim, Pouponzudas, e Valhalla. Então, estava incrível a campanha delas dentro desse torneio. O MIBR, por sua vez, também fez uma campanha sensacional dentro do torneio, onde venceu Lusa Hats, Pink Hats e também Helix, onde só perdeu um mapa que foi exatamente para Pink Hats. A final foi disputada no modelo melhor de 5, né? Mas a Ótica não quis saber disso não, não quis saber de 5 mapas e só precisou de uma split de uma Ascent de uma Heaven, pra Secret de uma Heaven, pra Secret... E como vive da série, a gente teve o Mange, que está jogando demais e fez uma campanha fantástica também dentro do torneio. A premiação total da edição, que a gente chama de Prize Pool, foi de 10 mil reais, onde a Ótica, que ficou em primeiro, levou 5 mil reais, o MIBR, que ficou em segundo, levou 3 mil e 500, e Helix, que chegou em terceiro lugar, levou 1 mil e 500 reais pra casa. E ao total, o City 0-3, teve 73 jogadoras inscritas, né? Isso foi fantástico. E além dos times que a gente já mencionou, também participaram Tropicals, Independent Sports, Breakout e também Backyardigans. E olha, eu já tava com saudade do City 0, então foi ótimo fazer esse vídeo pra relembrar, mas também tá chegando aí a 4ª edição, né? Que já tá rolando, e a semifinal vai ser no dia 16 e final no dia 17. Então, ó, não perca nada, já siga as redes sociais da Pair One e vem com a gente fazer história.